Já há algum tempo, o mundo muçulmano e o ocidente vivem uma relação conflituosa. O islamismo muitas vezes é associado à violência e ao radicalismo. Ao contrário do que a maioria pensa, o livro sagrado da religião prega a tolerância e a paz. Em palestra, a professora Rosa Guerreiro esclareceu as origens e a imagem do Islã no mundo. Um dos principais pontos abordados foi mais ou menos o nascimento do Islã, justamente, como o Corão foi escrito e o que contém esse Corão, as diferentes suratas. E isso dá uma ideia e abre para o mundo de hoje para entender o que é o Islã hoje e as diferentes divisões. A professora reforça a importância de não generalizar todos os seguidores da religião. Eu acho que tem que haver uma distinção entre os muçulmanos em geral, porque são eles os primeiros atingidos, na verdade. São eles as primeiras vítimas dessa imagem negativa e a grande maioria que não parece ser visível não aceita de jeito nenhum esse conceito Eu acho que o Islã é uma religião de violência e de morte e que pode provocar esses atentados. A grande maioria é contra isso. Iniciativas como a da professora Rosa partem do princípio de que conhecer o outro é o primeiro passo para superar o preconceito. Obrigado.